Fala galera, Jairus do Stiling na área, aí mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje é uma surpresa muito grande aí, mira nova no canal, mira só o luxo, feito de arame, e agora aí galera, surpresa, ela é encaixada, para você fazer essa mira aí, ela é muito simples, o mesmo procedimento dessa outra que eu fiz aí para vocês, mas só que o modelo de baixo dela é diferente, é duas pernas, essa aqui só é uma perna, você tem que dar a trancinha só até um pouquinho aqui dela, e deixar as duas pernas que é para encaixar aqui ó, cabeça do cabo aí, seu Stiling, você tem que cavar ela no meio, fazer um buraquinho aqui no meio, é para você encaixar aí ó, sua mira, e é isso aí galera, essa mira aqui ela é muito show mesmo, top de linha, essa aqui é show mesmo, é galera, vocês podem até achar que eu estou mandando muita mira aí no canal, mas eu só estou apenas aí mostrando as mira que eu fazia quando eu era mais jovem, que eu gostava de passarinhar, e eu tinha minhas criatividade aí de fazer as minhas mira, e eu sempre tinha vontade de mostrar aí para outras pessoas que gostava de passarinhar, que gosta também de passarinhar, e é isso aí galera, para tirar do vídeo de vocês aí, essa mira aqui também, ela é muito show ó, com essa aqui, não tem comparação, vou fazer uns vídeos aí, caçando com ela também para vocês verem aí, como ela é bacana, e é isso aí galera, se você gostou, deixa like daquele jeitão, mais bastante like mesmo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, e é nós que vai, falou galera, tchau tchau e até o próximo vídeo.